Jogo do Transforma E aí, Joe, como que está a boca? Chegado, mano bravo Chegado, cara Cadê o pó? Cadê o pó? Cadê o pó? Vou ficar só observando, né? Pra ver se as milhas passam aqui Demorou tempo Se não passar, dá um tapa Tá, eu amo o tempo Tá, eu amo o tempo